Esse é o Ancapto, e nós vamos falar, olha só, olha só o assunto, hein? O Felipe Neto levou um follow do YouTube no Instagram, que coisa, hein? Mas sim, isso tem relevância, isso é uma coisa importante. Felipe Neto ficou chateadíssimo, porque dizer ele que não que eu ajudei o YouTube esse tempo todo... Peraí, Felipe, o YouTube não te ajudou, não? Vamos entender esse assunto aqui, porque dá pra explicar umas coisas bem interessantes nessa história. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Casa de Swing, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Felipe Neto levou um follow do YouTube. O que é um follow? Quando você segue alguém, você dá o follow naquela pessoa, você fica seguindo a pessoa, né? E quando alguém deixa de te seguir, te deu um unfollow, ou seja, parou de te seguir. Como se, olha só, não sou mais seu amigo, ou não tenho mais interesse naquilo que você quer falar e coisa e tal, né? O Felipe Neto é um dos maiores youtubers aqui do Brasil, se não o maior youtuber do Brasil, né? E fez toda a carreira dele no YouTube e com muito sucesso. E lógico, ele ajudou o YouTube no Brasil, não tenha dúvida, mas a outra coisa é que o YouTube também ajudou ele, né? Quem seria o Felipe Neto se não fosse o YouTube no Brasil, né? Enfim, o que ele falou aqui foi justamente que, olha só, o YouTube é um assunto que, onde os assuntos surgem e são amplificados. E é um referencial pra entender o que é relevante hoje em termos de cultura. Eu concordo. O YouTube hoje em dia é muito mais importante do que, por exemplo, a TV Globo, ou o jornal Folha de São Paulo, ou outros jornais que já foram no passado o foco do assunto do momento. O que se discute, né? Com a grande vantagem é que, no caso do YouTube, como ele é uma plataforma interativa, são as pessoas que acabam decidindo o que é realmente relevante e o que não é. Ao contrário do Globo e da Folha de São Paulo, que fazem a escolha conforme a linha editorial deles, né? Mas aí, talvez por isso, o Felipe Neto tenha ficado chateado ao descobrir que os administradores da página do serviço deixaram de segui-lo no Instagram. Então, ele falou aqui, mostra aqui o post do Felipe Neto no Instagram, Descobri que o perfil oficial do YouTube Brasil deu um follow em mim e no Cossiello. Acho que não fizemos o suficiente pra plataforma nesses 13 anos. Vai ver, é isso. Tá indo bem, YouTube? Tão indo bem, né? Ou seja, ele tá criticando o YouTube, dizendo que a gente não fez o suficiente pra plataforma nesses 3 anos. E ele tá esquecendo, do outro lado, né? A plataforma também fez um bocado pelo Felipe Neto, né? Isso é uma relação comercial que eles têm. Como toda boa relação comercial, é bom para os dois lados. E o que que, por que que provavelmente, é lógico, eles não falaram isso, né? Por que que estão, deixaram de seguir o Felipe Neto. Mas existe um motivo que é muito claro. O Felipe Neto é a favor da PL 2630, a censura da internet. E eu já expliquei pra vocês, tem um monte de gente de esquerda. O Felipe Neto, eu até entendo, porque o Felipe Neto tá num tamanho tão grande hoje em dia, que se o YouTube acabar no Brasil, não tiver mais YouTube amanhã, ele se vira. Ele vai fazer o programa da Ana Maria Braga, ele vai apresentar o encontro com o Felipe Neto, ao invés de o encontro com o Fátima Bernardes. Ele se vira, ele não vai acabar. O Felipe Neto já cresceu o suficiente pra isso. O que eu acho um absurdo é que, seguindo o Felipe Neto, tem um monte de youtubers médios aí de esquerda, ou youtubers que não têm tanta relevância, e até não são nem políticos, mas seguem o Felipe Neto, que aí falam que não, que acham que é, que tem que aprovar a PL 2630, tem que ter censura no Brasil, tem que ter limitação, que as plataformas e não sei o que lá. E esse pessoal, meu amigo, vai se ferrar de verde e amarelo. Eu digo porque eu sei, eu vou me ferrar. Mas se você acha que é só o pessoal da direita, o pessoal libertário, o pessoal fora da esquerda que vai se ferrar com o PL 2630, não, meu amigo, porque o PL 2630 mexe direto no AdSense, ali nas propagandas que o YouTube pode publicar. Com isso vai cair a quantidade, o valor das propagandas, muito. Não interessa o tamanho do seu canal, vai diminuir muito. Mas é aquilo que eu falo pra você. Pro Felipe Neto, não é problema. O cara fatura, sei lá, 40 milhões de reais por mês, fatura uma fortuna enorme lá, e ele já tem um nome grande, ele pode trabalhar na Secom, pode trabalhar na EBC, pode trabalhar na Rede Globo. Então ele tá garantido, ele não vai ter problema não. O YouTube quebrou no Brasil, não tem mais YouTube no Brasil. Ele tá garantido. O problema é você, meu amigo. Você, meu amigo youtuber de esquerda, ou youtuber que não fala pautas políticas e acha que a 2630 vai ajudar, porque o Felipe Neto falou que ia ajudar, né? É por isso que o YouTube deixou de seguir o Felipe Neto, porque o Felipe Neto está abertamente sabotando a plataforma. E tá sabotando mesmo. O YouTube vai ter muito prejuízo com essas mudanças. Se vierem a ser aprovadas essas mudanças aqui no Brasil, né? A gente já viu que a primeira batalha a gente ganhou, mas não tem ilusão nenhuma, não. A guerra tá longe de ser vencida. Ainda vou insistir muito nesse negócio de censura na internet, principalmente, eu já dei a dica, em 2024, quando eles perceberem que tomaram no cu bonito na eleição pra prefeito e vereador. Eles vão ver o quão forte tá à direita na eleição pra prefeito e vereador, e aí vão, de novo, dobrar a aposta em censura na internet. Pode ter certeza que o caminho vai ser esse. E o Felipe Neto tá diretamente sabotando o YouTube. Ele ficou todo empolgado porque a Rede Globo trata ele como um amigo, a Folha de São Paulo trata ele como um amigo, a esquerda inteira trata ele como um amigo. E, de fato, para o Felipe Neto não tem problema, não. Mas pros outros YouTubers, meu amigo, e aí que é merda. Porque tem muito YouTuber que não tem conhecimento, que não percebe o que tá acontecendo, mas fala, ah, não, se o Felipe Neto tá nesse sentido, tá apoiando a 2630, eu vou apoiar também. Olha, se prepara, meu amigo, torce pra gente ganhar essa parada, porque se vocês ganharem, vocês mesmos vão se ferrar nisso daí bonito, né? Enfim, essa é a grande questão aqui. Evidentemente que o Felipe Neto, primeiro, tá ignorando o quanto que o YouTube ajudou ele também, é relação comercial, os dois lados se ajudam. Não foi só ele que trabalhou nesse... Aliás, isso aqui é coisa de socialista mesmo, né? Aquela ideia que o pessoal dá de que não, que o... Aqui, ó. Parece que tá no Twitter também, ele percebeu aqui, ele botou isso no Twitter, né? Essa ideia socialista de que é o empregado que constrói a empresa. Mas, peraí, a empresa também te ajudou, meu amigo. Você também ganhou o dinheiro da empresa. É uma relação comercial, os dois lados ganharam. Tanto que, se você não ganhasse nada com isso, você não tava no YouTube, né? Você ia ficar no YouTube só pra ajudar o YouTube? Só do fundo do seu coração sem ganhar nada? Não, né? E vamos combinar, o Felipe Neto ganhou um bocado de dinheiro no YouTube, né? Não foi pouco dinheiro, não. Foi muito dinheiro mesmo. Enfim, é isso daí. É muito chato esse negócio. Espero que o Felipe Neto faça uma reflexão dele. Não por ele mesmo, eu acho que ele já tem dinheiro pra cá. Se ele quiser, ele para de trabalhar, vive de gastar dinheiro o resto da vida. Ele não tem mais problema nenhum. Mas, esse exemplo que ele tá dando de ficar a favor de censura, criticando o YouTube e coisa e tal, ele tá influenciando gente que hoje é YouTuber pequeno, YouTuber médio, até YouTuber grande. Porque, meu amigo, YouTuber grande vai virar YouTuber pequeno com essa lei 2630, tá? YouTuber... Eu vou sumir, né? Porque eu sou pequeno, eu vou sumir. Quem é menor do que eu, meu amigo? Eu lamento muito informar. Vocês vão ser vaporizados também. Esquece esse negócio, né? Então, assim, ele acaba com essa posição dele influenciando outros YouTubers que vão ser muito prejudicados e não tô nem se dando conta do quanto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.